Olha o macaquinho com o macaquinho, com o filhotinho, que bonitinho. Olha lá, olha o filhotinho mamando. Olha o filhotinho, ele tá mamando. Olha ele lá. Cadê o filhotinho? Tá fazendo carinho dele. Que bonitinho. Tá mamando. Mais outra isso aqui. Os safados, ladrão. Olha lá, tá carinho dele. Ufa! Bonitinho. Bonitinho. Bonitinho.